Pessoal, hoje é o canal Lantias Locares, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro dia-a-dia de um lojista Onde visitamos lojas, fazemos coisas em lojas, mostramos o dia-a-dia das lojas, fazemos muita coisa legal nas lojas, galera E no vídeo de hoje vamos visitar mais uma loja, sim, mais uma loja de aquarismo Dessa vez a loja fica lá em Diadema, galera, mais ou menos aí na região do ABC, Grande São Paulo aí Mais uma loja aí dessa região, mas a primeira de Diadema E a loja se chama Oxygen Reef Store, galera, o dono se chama Jefferson A loja é muito legal, galera, a loja não é muito grande, mas ela também é feita de coração O dono tem, galera, o atendimento é sensacional, ele dá 100% de atenção Ele não vende nada que sabe que vai dar errado no seu aquário Então lá, galera, pelo que eu tô vendo, parece ser uma loja realmente bem legal e diferenciada Mas será que é mesmo? Vamos lá visitar e conhecer um pouquinho a loja Então agora, bora pro vídeo Bom, galera, tô saindo agora do meu trabalho Pra quem não sabe aí, eu trabalho, tenho trabalho em CLT, não vivo só da Mastocóris, infelizmente Tô saindo agora do meu trabalho à noite e tô indo lá pra Diadema Tô saindo aqui da Vila Olímpia pra ir lá pra Diadema aí Conhecer o Jefferson e conhecer a loja aí Oxygen Reef Store Será que a loja é legal? Então eu vou pegar aqui as ruas aqui de São Paulo e chegar até a Lede de Diadema E vamos ver como é que é a loja Então, bora lá Na verdade, antes disso, pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo Também siga a gente no Instagram, que é amante.acorizo E no Twitter, que é amante aquarismo Então agora, bora pra loja Galera, cheguei aqui na frente Da loja da Oxygen Reef Store Olha só, galera Eu vou abrir aqui e vou falar com o Jefferson Vamos ver aí se ele vai atender a gente Vamos abrir aqui Vamos aí conhecer o Jefferson E aí, Jefferson, beleza? Olha só, galera Ele tá aqui já no balcão Como é que tá, beleza? Tchau, tchau Então fiquei sabendo aí da sua loja A gente conversou Bora mostrar um pouquinho da loja, pessoal? Bora lá? Olha só, então aí, galera Tô aqui com o Jefferson aqui, proprietário da Oxygen Reef Store Falei certo aí? Oxygen Reef Store, correto É isso aí Antes de mais nada aí Anunciar pro pessoal aí Que a Oxygen Reef Store faz parte aí Da loja parceira do Amante do Aquarismo já, galera O Jefferson topou aí Ou seja, você aí que é inscrito no Amante do Aquarismo Vem aqui na loja Fala que veio pela loja De qualquer maneira Se você for uma pessoa tímida e tal Ele vai descobrir Ele se pergunta pra saber De onde a galera tá vindo Sim, sim, Thiago Você aí vindo e trazendo um cupomzinho de desconto Ou falando que vem aí da Amante do Aquarismo Você ganha 5% de desconto na sua compra E uma pequena porcentagem disso Também vai pra ajudar o canal Então é importante aí você vir aqui na loja Fazer Conhecer as lojas aí Parceiras da Amante do Aquarismo E fazer parte aí Jefferson Antes de a gente fazer um tour aqui pela loja O pessoal conhecia a loja Sim Eu sempre começo pela história da loja O pessoal conhecia um pouquinho De onde começou a história mesmo Não só mostrar produtos, animais Mas também pegar a parte humana de tudo isso Vamos contar um pouquinho da história da Oxigem Bio Da Oxigem Restore, pessoal? Vambora Então, pessoal Oxigem Como muitas lojas, acredito eu Começou, teve início no Aquarismo Eu sou aquarista Tenho meu aquário em casa Tenho meus animais marinhos Eu tenho um aquário marinho em casa E o intuito da loja Foi atender uma certa demanda De uma região Onde não se tinha Tantas lojas Para a venda de animais E equipamentos Que é aqui em Diadema Então eu tentei unir O conhecimento de aquarismo Já de alguns anos No aquarismo E transferir isso Para as pessoas No formato de loja Com conhecimento Com animais de qualidade Preço bacana Então assim Oxigem agora Esse mês que entra agora Faz dois anos de existência A loja trabalha Num horário diferenciado Eu inicio o atendimento Às 18h30 E a gente atende Até o último cliente Eu mantinha a loja A Oxigem Em paralelo Com o trabalho CLT Onde eu Trabalhava Das 8h às 18h E às 18h30 Eu trabalhava aqui na loja Hoje Consigo me dedicar Um pouco mais à loja Consigo trazer Uns animais diferentes Tanto peixes Quanto corais Equipamentos Porque eu consigo Esse tempo a mais Para poder Ir em importadora Ir em aeroporto Enfim Eu consigo estar Full time Fazendo a loja Acontecer De uma forma melhor E Jefferson Você comentou Uma coisa muito legal Comigo Quando a gente Estava batendo papo Lá Que você também Fez pensando No público iniciante E fazer uma coisa Acessível para as pessoas Conta um pouquinho disso Como é que você faz O negócio Se tornar acessível Se tornar fácil O seu atendimento Você comentou Que você não vende Se você vê Que provavelmente Vai dar errado Para a pessoa Você faz todo esse Atendimento aí Diferenciado Conta um pouquinho Diz para a galera Sim Então Thiago Aqui na Oxigene Exatamente por eu ser Aquarista A primeira pergunta Que o cliente ouve Quando entra aqui Na Oxigene É sobre quais animais Ele já tem No display dele Quais animais Já existem No aquário dele Para que a gente Possa evitar problemas Posteriores Com brigas Com incompatibilidade De espécies Então assim Esse é um dos focos Do Oxigene Exatamente Explicar Passar esse conhecimento Que a gente tem Tanto no aquarismo Como agora Com a loja Para os iniciantes Fazendo isso Tornando isso Um pouco mais fácil Em relação a N coisas A testes Iluminação Enfim O que engloba Em geral A parte do aquarismo No marinho É isso aí Então galera É uma loja Realmente com preço Acessível Ele tem uma margem De lucro mais baixa Justamente Para ser acessível Ele é profissional De logística Então ele faz a logística Para o negócio Ser acessível E conseguir se manter E conseguir também Aumentar aos pouquinhos E agora que a gente Falou um pouquinho Da história da loja Galera A loja não é muito grande Ainda Justamente porque Começou assim Igual ele comentou Tinha um trabalho Igual eu assim Em CLT Mas tinha paixão Pelo aquarismo Começou aí Foi se expandindo Hoje ele está Se mantendo aí Só com a loja E a ideia é expandir Cada vez mais A loja ainda não é muito grande Mas ela é muito bem Detalhada assim Ela é muito bem Separada aquela coisa Você vê que tem Um carinho muito grande Então Jefferson Bora aí Vamos fazer um tour Pela loja Para o pessoal conhecer um pouquinho Bora vamos sim Então pessoal Aqui na Oxigênio Nós trabalhamos Com os animais separados Essa bateria Que vocês estão vendo agora Ela é específica Para animais nacionais Aqui nós não misturamos Animais nacionais Com animais importados A gente cuida muito bem Desse critério Para poder manter Separadinho Até mesmo Para não misturar espécies Nós temos outras Duas baterias Que são de animais importados Tem até alguns animais Da Eco Reef Aí parceiro Da loja também De mais de qualidade Tem aqui alguns escopas Tang Temos os Trigger Tem Seu Finn Tang Fox Face Um animal diferente Que é um Tang Blister Tooth Stripped Esses são os animais importados Temos uma outra bateria Aqui também ao lado Que a gente vai ter Aqui no momento Alguns camarões Estenopos Tem alguns camarões Bailarinos Temos Palhaços Skank Anjo Ralph Black Alguns nasos Na parte de baixo Naso Litoratus E aqui por último Aqui desse outro lado Complementando esse jogo De baterias Nós temos A quarentena da loja Essa aqui é a quarentena Da loja Ela está sendo preparada Dentro dos Critérios de trabalho Recomendações Ou protocolo Da Eco Reef Em breve Já vai estar rodando A água já está salgada Porém ainda Não contém o cobre Mas em breve A gente já está Terminando ela A praticidade de você Ter uma quarentena Na loja É que você garante Para o cliente final Uma qualidade melhor Dos animais Ele já passou Pelo processo de quarentena A chance De que esse animal Chegue para ele Saudável É muito grande E mesmo tendo A quarentena da loja É aconselhável Que se quarentene Os animais em casa Também Para que você Sinta o animal Veja como o animal está Enfim Faça o processo De quarentena Em casa também A gente sugere Aqui no oxigênio A quarentena É um espaço reservado Para o animal Onde você Não necessariamente Tem que se colocar Medicação Mas você deixa Em observação Você vê se esse animal Está se alimentando Como ele se comporta Como ele está se comportando Dentro desse período Enfim Daí Daí para frente Você consegue ter Uma análise legal Do animal Aqui nós temos Uma bateria específica Para invertebrados Aqui nós temos Paguros Neritina Niche Turbo Essa bateria A gente já trabalhou Também com a EcoRiff Um tempo atrás Era uma bateria Exclusiva De organismos EcoRiff Nada mais Entrava aqui A não ser EcoRiff Aí com Com a pequena ampliação Da loja A gente acabou Dando uma modificada Em algumas coisas Mas ela Agora é só Para invertebrados Aqui algumas coisas De produtos Né Thiago A loja tem Uma decoração É meio old school Meio Meio retrô Otimizando paletes Né E aqui são Alguns produtos Que nós temos Disponíveis Para venda Pessoal Tem a Aqual Ocean Aqui que a gente já usou Alguns aquários Tem a Reflowers Também que a gente está usando Tem dos Farmas Exatamente Recentemente Tem bastante parceiro Que a gente já utilizou Aí no canal Que interessante E produtos de qualidade E Jackson E esse aquário Aqui Esse aquário pequeno Tiago Enquanto estava sendo feita A minha quarentena Lá Quando eu tinha Algum problema Os animais vinham Para cá Mas graças a Deus Eu praticamente Não tive Mas ele estava sendo usado Como uma quarentena Agora no momento Em breve Com a quarentena Funcionando ali Já não Não servirá mais Para essa função Né E nós temos Algumas coisas de corais Alguns corais Enzoantos Ricordia GSP Mush Green Hair Leather Letuce Palitoa Mushes Em geral Alguns hepatos Aí Tem uns hepatos Teen Aí Estão separados Porque são bem pequenos Né Não correr risco De De se agredir Em um outro Espaço E Jefferson Quando eu entrei Aqui na loja Você mostrou Uma coisa Legal Que é um skimmer Que te deram Quando você estava Começando E tal Que não é um skimmer De acrílico É um skimmer De vidro Que é uma coisa Que o pessoal Não conhece Não tem Mostra um pouquinho Para o pessoal E conta a história Dele aí E fala um pouquinho Também Quanto custaria Um desse Caso fosse montar Um desse Para o pessoal Que sempre procura Skimmer Para nano marinho E tal E depois fala um pouquinho Também Se alguém quiser Montar um aquário marinho Aqui Você faz vidro Como é que funciona Aqui Depois fala para o pessoal Gostando Então pessoal Aqui eu trabalho Com o skimmer De vida De um grande amigo Meu que fez O Leandro Esse foi meu Primeiro skimmer Marinho Eu ganhei ele Do Leandro Que é um grande amigo meu Foi onde tudo começou E eu tenho Em casa Em casa tem um desse Também Um equipamento Desse também E não troco Cara Muito bom Custo-benefício Desse equipamento É muito bom Ele deve sair Em média hoje De uns 300 A 350 reais Ele trabalha Com uma bomba SB2000 Com a voluta modificada Ou seja Trabalha Tanto quanto Qualquer outra marca Qualquer outro Equipamento industrial Muito bom Tem o menor Esse foi feito Especialmente Para essa bateria De invertebrados Aí tem uma bombinha De 1200 litros Por hora Toca bem O sistema Aí tranquilo E um custo-benefício E um custo-benefício Menor Ele deve ter Alguns vídeos dele Depois eu comento Com o Thiago O Thiago pode passar Até de repente O canal Não sei dele Mas ele tem Alguma coisa Já divulgando Esses equipamentos Então aproveitando Então aproveitando Fala um pouquinho Agora dos aquarinhos pequenos Para quem quiser Montar um nano marinho Vocês também montam Aqui na loja Montam Com preço legal Talvez quem quiser Um esquema pequenino Também Enfim Como é que funciona O Leandro Que é esse rapaz Ele trabalha Em parceria com a gente Ajuda a executar Esses projetos A bateria Da loja Que ele fez O mudário Da loja Que ele fez Ele tem Uns trabalhos Muito bacana Em relação a nano 40-40 50-50 Com dry wet Com caixa de reposição Enfim A gente trabalha Sobre medida Então precisar E vem fazer Orçamento com a gente A gente consegue Fazer uma cotação Enfim Ver o que vocês precisam Para poder estar Tocando o aquário Muito legal Galera Bem focado assim Para quem quer iniciar mesmo Tem produtos bem acessíveis Inclusive Uma saco de sal Que aí dura Para bastante 80 reais Bem acessível mesmo E Jefferson Então agora Que eu mostro um pouquinho A loja Planos para o futuro Onde você quer chegar Você tem alguma meta Fala aí para a galera Um pouquinho A Oxigene Ela nasceu E está existindo Com o propósito De ser uma das melhores Empresas do mercado Junto com outra Série de empresas Que tem Futuramente Pensamos em expandir Crescer Aumentar o número De baterias Enfim O projeto Para o futuro É muito bacana Uma loja maior Conseguiria ter Uma variedade maior De produtos Uma variedade maior De animais Uma variedade maior De equipamentos Enfim Um espaço maior Algo mais Mais cômodo Para os clientes Então esse é o primeiro passo Na verdade Já está um passo legal A gente já está indo Para completar dois anos Agora o mês que vem De loja aberta Rodando Muito bem Graças a Deus Então assim É o que a gente almeja Para o futuro É uma loja maior Com mais equipamentos Maior espaço Uma comodidade maior Para o cliente Que a gente possa Continuar mantendo A ideologia do Oxigene É uma coisa Que não pode se perder É isso então galera Vocês viram Muito legal mesmo Ou seja Seja uma loja pequena Uma loja grande Sempre vai ser a mesma loja Com o mesmo nível De atendimento Tem algumas lojas Por aí que a gente vê Que tem esse cuidado Outras lojas que não tem Esse cuidado E vê que vocês expandindo E crescendo cada vez Mas continuando Com essa ideologia Sempre pensando Principalmente no público A iniciante Que quer começar Que quer uma coisa acessível Que ajuda Isso é bem legal Legal Isso mesmo E agora Vamos passar algumas informações Da loja Para o pessoal saber Onde se localiza Como chegar Sei lá De trem De metrô Horário de funcionamento E tal Vamos falar pessoal Sim Vamos Acesso para o Oxigene Pessoal É bem fácil Para quem vem Com condição De transporte público Aqui tem o terminal De Diadema Tem acesso fácil A estação do metrô Saúde Jabaquara Para quem também vem De automóvel É possível vir Pela vida Dos imigrantes Contato da loja A loja se localiza Na rua Santa Madalena Número 174 Jardim Santa Rita Diadema São Paulo Telefone para contato Que é o WhatsApp 99775 0139 Esse WhatsApp É direto da loja Vocês podem estar Chamando nesse número Que a gente já Assim que disponível for A gente já entra em contato O pessoal que quer Comprar aí pela internet Vocês enviam A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai Então Thiago Ainda não envio Não consigo enviar Ainda me faltam Alguns documentos Para poder fazer o envio Da forma correta Da forma legalizada No momento A gente não Está enviando O site Está em planejamento Está em projeto O site Em breve Também já vai ter Um site Mas consegue acompanhar O Oxigem Pelo Facebook E Instagram Galera Vai ter na descrição Do vídeo Aqui embaixo Todas as redes sociais Facebook Instagram E etc Para vocês seguirem Vou postar algumas coisas No Instagram Também para vocês Acompanharem Beleza? É isso então galera Fizemos o tour Mais uma loja Fidelizada Não se esqueçam Fidelizado Vai estar na descrição Do vídeo O link Para você Trazer o cupom Caso você não Tem impressora Vem aqui Só fala que é do canal Também Não tem problema O cupom é mais Para ajudar vocês E é isso então Galera Mais uma loja Fidelizada Eu espero que a gente Vem aqui Faça muitos conteúdos Para vocês Faz bastante coisa legal Focado principalmente No iniciante Muita galera Vai ser iniciante Vai crescer junto Vai voltar Para maior também É isso aí Então obrigado Pessoal Segura no seu live Eu vou pegar na sua mão Obrigado Prazer em conhecer você Prazer em conhecer a loja E galera Espero que vocês Venham até aí Para a gente fazer mais conteúdo E vocês verem até a loja Obrigado pessoal Saúde Paz e bem a todos É isso aí Pra quem não é inscrito Não se esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho No sininho Dá um like no vídeo Siga a gente no Instagram Que é Amante a Aquarismo No outro Twitter Que é Amante a Aquarismo E todas as redes sociais Também da Oxygen Web Store Até mais